Música Música Buenas, apresento a vocês ao nosso casaco ou bolera ou bolero Feito através de três squares completos, né? Square Elisa e dois meios squares aqui na frente Esse casaquinho ou esse bolero vem empoderado com o nome Flora Ele é muito fácil de fazer, vocês vejam o vídeo aula que já está aí no canal do Square Elisa E aí a gente fez esse bolerinho muito fácil, gente, somente de correntinhas e pontos altos Aqui nessa parte central é o único espaço que entra o meio ponto Ele veste super bem, ele já fica com as cava, tudo encaixado, super fácil de fazer Rapidamente vocês vão conseguir fazer, vocês podem fazer com a linha, com a agulha que vocês quiserem Então vamos ao nosso vídeo aula do nosso bolero Flora Já peço a vocês aí que fiquem no canal, dê uma voltinha aí pra vocês verem Quanta coisa legal tem aí no canal da Loreni Beijos e gratidão, até o próximo Gurias, essa é a blusa que a gente fez, a blusa Elisa E eu falei no vídeo, não sei se no começo ou no final do vídeo Que eu ia trazer um vlog de um casaquinho, né? Que eu ia fazer em lã e queria fazer ele como casaquinho Enfim, estou aqui pra apresentar o casaquinho pra vocês Mas primeiro eu queria colocar a blusa Porque o square Elisa e essa blusa Elisa, como costura, fecha as manguinhas ali Está todo nesse vídeo Daí eu vou deixar o link aqui abaixo do casaquinho Caso vocês queiram fazer Mas façam, gurias, vocês vão amar, vão vender Vão usar, vão estar belas por aí com o nosso casaquinho Então vamos lá, vamos ver os materiais Vamos usar o vídeo Buenas, meus amores Eu vou mostrar pra vocês Eu já dei uma boa adiantada no nosso casaquinho, tá? Nosso casaquinho, nosso bolero Enfim, como vocês quiserem chamá-lo, tá? Suéter, enfim O que eu quero dizer pra vocês Eu quero falar que agulha eu trabalhei E que fio eu trabalhei Eu estou trabalhando ele com uma agulha 2,5, tá? Dedo cortado, gente Cortei embaixo da unha Mas enfim, eu não vim falar do dedo Eu vim falar desta lindeza para vocês, né? Meus amores, eu estou trabalhando com essa linha aqui, ó Acrílico Ela é uma linha que não sei se ainda existe ela no comércio Porque ela é uma linha muito antiga nos meus guardados, tá? Eu trabalhei muitos anos com vestuários de bebê E essa linha era muito usada Eu usava muito, muito, muito esse fio Pra fazer vestuários pra bebê Estou pensando em voltar a fazer alguma coisa pro canal, gente Sobre bebês Então nós vamos poder falar sobre a linha, ó Ela é 94% acrílica E ela é 0,6% lurex Não sei o que é Não me façam pergunta difícil que eu não sei o que é Ela é um novelinho de 100 gramas Eu agora que peguei o segundo novelinho Então eu já fiz os dois squares da manga Fiz o square das costas E já fiz toda uma lateral Uma frente Falta outra frente que eu vou construir com vocês Com um novelo, tá? Então, metros, tex Eu não sei onde tem Vamos procurar aqui Pra gente ver Que tex ele tem Eu não vou deixar mostrar o valor aqui pra vocês Porque é um fio que eu comprei muito antigo, né, meus amores? Então não tem porquê Porque o preço nem adequa mais, né? E eu não encontrei o tex Se eu conseguir encontrar Eu coloco aqui pra vocês, tá, meus amores? Olha aí, meus amores Aí está ele Eu vou virar ele aqui pra vocês Dar uma olhada Nesta lateral Que a gente já tem pronta Essa lateral, tá? Agora eu vou tirar ele ali Vou sobrepor a mesa E nós vamos trabalhar junto Essa lateral Essa frente Apenas, então, a gente vai fazer Esse meio square, né? Esse meio square aqui, ó Pra nossa A nossa outra lateral Aqui do nosso casaquinho Então Os squares Está aí no canal É os vídeos anteriores Está aí Eu vou colocar o link Na descrição Desse vídeo E vou colocar nos comentários também O square Elisa Tem a blusa que antecede Esse casaco também É muito fácil de vocês fazer, ó Vocês têm que fazer Quatro square, tá? Quatro square, ó Um que vai ficar nas costas Um para cada manguinha, ó Cada braço de vocês Eu já fechei o meu aqui O modo de fechar Está todo na blusa Elisa Eu não trouxe o modo pra esse aqui, ó Olha aqui a cava, ó Que perfeição Eu não trouxe o modo de fechar Pra esse modelo Porque tudo está na blusa Elisa E esta é uma maneira De vocês também olhar A blusa E se apaixonarem E quererem fazer A única diferença É a costura aqui do lado, ó Ó A costura aqui da lateral Não é igual O do modelo Elisa Então, a costura aqui da lateral Eu vou fazer junto com vocês Assim que a gente terminar Essa segunda frente aqui Do nosso casaquinho, né A segunda lateral Que a gente chama Dos dois lados, né Assim que eu concluir ele Eu vou mostrar pra vocês Como vocês vão fechar aqui Que não é igual a blusa, tá? Então, eu peço pra vocês Um pouquinho de De atenção e de cuidado Tá? Meus amores A gente vai fazer juntinho Tudo a gente vai fazer juntinho Isso aqui a gente faz juntinho Na blusa Elisa Esse square na blusa Elisa Vamos falar sobre os tamanhos Vocês querem fazer tamanho maior? Faça o square maior Faça as correntinhas Com mais elos Pegue uma agulha maior Isso vai trazer o tamanho maior Pra vocês, tá? Porque não tem como Eu colocar dois square Nas costas, tá? Então, vocês aumentem o square Com agulha Com as correntinhas Com o fio mais grosso Esse meu fio aqui Ele é um fio fino Eu confesso pra vocês Que eu não encontrei O tex dele aqui Mas eu vou tentar encontrar E vou colocar aqui pra vocês Mas de antemão Eu quero dizer pra vocês Que ele é Ele é um fio quase âne, tá? Ele é um fio praticamente Da grossura da âne, tá? Então, vamos lá Vamos iniciar essa parte aqui Esse meio square aqui Esse meio square aqui Eu vou iniciar com Vamos ver quantos pontos Dentro do nosso Anel mágico Ou correntinhas, tá? Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Então, ele é diferente do outro Lembra que o outro A gente iniciava com doze elos, né? Então, esse nós vamos iniciar com sete Eu vou fazer duas laçadas Meu dedo tá bem Comodativo Vou fazer duas laçadas aqui Assim Se vocês não querem fazer Não façam Tá? É bem Bem a critério de vocês mesmo, tá? Sete pontos, né? Então, vamos colocar sete pontos aqui Ele é tudo igual O nosso O nosso Outro square Só porém Nós vamos fazer a metade Vou colocar meus sete pontos Coloquei meus sete pontos Vou virar Vou subir Vou fazer a mesma coisa Que eu vim fazendo No square Elisa Porém Esse aqui Ele vai ficar com dez pontos altos Aqui, tá? Esse tem dez aqui Dois Daí vocês vão fazendo Um vocês façam aumento Outro não Até ter dez Se vai Algum vocês vão ter que fazer Repetir duas vezes Ou não vai ter o aumento Aí a critério Vocês têm que concluir Com dez pontos altos Isso é o importante da peça, tá? Vocês vejam que aqui no final Deu aumento aqui E vai dar Dois pontos altos Um ponto Para cada ponto Então, nesse último aqui Eu não vou ter aumento Eu vou só repetir Virei meu trabalho E o que eu vou fazer? Eu vou fazer Essa sequência Aqui, ó De os pontos alongados Que essa carreira E essa carreira É com pontos alongados Esses aqui eu fiz com duas laçadas Eu vou fazer com vocês Então, aqui temos Três, seis, nove Vamos ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove É, nove pontos alongados Nove sequências Então, vamos virar nosso trabalho Vamos subir em um, em dois Em três, em quatro Duas laçadas na agulha Vou abrir aqui, ó Olha bem Vou abrir meu espaço Vou baixar minha câmera melhor Ó, abro aqui E aqui eu vou fazer mais Dois pontos altos Duplos, ó Duas Venho aqui Uma Duas, né Laço duas vezes Vou pro próximo espaço E vou fazer mais Três pontos duplos Dois E assim eu vou fazer Essa sequência Até o final Da nossa carreira, tá? Vamos fazer Até o final E aí eu mostro O início pra vocês Terminei minha carreira Viro meu trabalho assim Uma, duas, três, quatro Laço duas vezes Vou no próximo E tiro até aqui, ó, né Não finalizo Uma, duas Vou no próximo E uma, duas, três Não finalizo Uma, duas, três Elos Vou liberar meu fio aqui Porque tá prendendo lá Três elos Se vocês acham um pouco, ó Acrescenta mais um Quatro elos Não tem problema, tá? Vou no próximo Vou fazer aqueles grupinhos De três, ó Laço Vou lá E meus grupinhos De três, ó Laço Vou lá E isso Eu vou concluir Sim, tá? Então vamos fazer Até o final Da nossa carreira Quantos grupos Nós vamos ficar Aqui nessa etapa Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove grupos, tá? Então vamos concluir Olha, concluir Exatamente igual A gente fez aqui, ó Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete, oito, nove Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete, oito, nove Então, como vocês já tem o square E vocês já fizeram Três square até agora Eu vou voltar com vocês, ó Nesta carreira aqui Que nós vamos ter Uma Um trabalhar diferente Então Vocês vão iniciar com os pontos altos Vão fazer a segunda carreira Do ponto baixo A primeira carreira do ponto baixo E a segunda Deixa eu ver se é a segunda Deixa eu olhar no lado direito Aqui que tá no oposto, tá? Vocês vão chegar A gente está aqui Vocês vão fazer essa próxima Vão fazer a de ponto alto Vão fazer a de Primeiros pontos baixos E daí na segunda Eu vou fazer a modificação Junto com vocês Que é a única modificação Que tem nesse square Pra dar certo a costura Então, vocês prestem atenção Olhem o vídeo Porque Vocês têm que fazer Essa modificação Pra dar certa a costura Porque esse casaquinho A costura dele É diferente Mas, meus amores Eu voltei aqui Que eu esqueci de dizer pra vocês Que aqui, ó Nesse início Nós vamos fazer Quatro pontos altos, tá? E aqui no final também, tá? Porque a gente vai colocar Os três pontos altos aqui E um aqui, ó Tá? Então, vamos virar O nosso trabalho E eu vou iniciar Outra carreira Com vocês Porque aqui É um pouquinho Diferente A dinâmica Que nós vamos fazer, tá? Então, nós vamos virar Vamos continuar aqui, ó Com os quatro pontos altos Aqui nessa lateral, tá? Dois Só vou liberar Esse fiozinho Que eu tô prendendo ele aqui E a gente vai fazer Deixa eu ver Vamos continuar com os quatro pontos altos Vamos fazer três Agora que eu não sei É três, meus amores Três, perdão, tá? Então, ó Fizemos esse Vamos em mais dois E vamos fazer Três pontos altos aqui, tá? Um, dois, três, quatro elos E no próximo espaço aqui, ó A gente já vai fazer Os nossos nove pontos altos, ó Tá? Pra dar certo Nesse espaço aqui Que é um pouco diferente, tá? Então, eu vou fazer Meus nove pontos altos aqui E já volto Conclui meus nove pontos altos Eu tô seguindo o que O primeiro que a gente fez Aqui, tá? Fiz meus nove pontos altos Vou fazer meus elos De correntinhas Vou deixar esse primeiro E vou no próximo E vou fazer os quatro pontos altos Exatamente Como a gente fez Lá no square, tá? Então, não vai ter Aqui a gente vai fazer Quatro pontos altos Porque ele tem um aumento Aqui, ó Né? No terceiro ponto ali Que fica no centro, tá? Vamos fazer os nossos elos De correntinha E eu vou espiar aqui Deixo um E vou pro próximo Então, esse eu não faço Venho nesse aqui, ó E vou fazer este bem central Um, dois, três Quantos moranguinhos Nós vamos ficar com três, tá? Então, vamos fazer os nossos Nove pontos altos aqui Provavelmente Ali na lateral A gente vai finalizar Conforme a gente Deu o nosso início aqui Mas vamos lá Vamos junto aqui Pra gente observar Vamos ver Quantos tem aqui Dois, quatro, seis, sete Oito E nove Vamos lá Para os elos De correntinhas Tá? Vamos olhar Aqui, como eu fiz Deixei um E já fui no próximo Esse aqui a gente Deixa Aqui a gente Vai fazer Os nossos Quatro pontos altos Com o aumento Aqui na Central, tá? Então, é bem bacana Essa dinâmica Aqui Bem fácil E agora Eu vou fazer Aqui E os quatro pontos altos Aliás Quatro pontos altos Não, igual A gente iniciou Aqui, ó Três E não quatro Né? Então, não vamos Vamos olhar Aqui Como é que a gente Fez Isto Três Somente três Então, vamos fazer Três Como a gente Fez ali Depois Se vai ter Aumento Não vai ter A gente A gente faz Mas agora No momento É exatamente Igual Eu fiz O outro Assim Assim Viro a minha carreira Subo em um Dois Três Elos Vou confirmar Aqui Na minha Segunda carreira O que que eu vou Fazer Então, esta é A minha Segunda carreira Eu vou Simplesmente Seguir Tá? Então, agora Eu vou fazer Somente Dois Pontos Altos Ó Somente Dois Porque eu tô Fazendo a Sequência Que eu fiz Aqui, ó Três E ficou Dois Pra depois Na outra carreira Nós fazemos Essa abertura Mas aqui É dois Então, vou fazer Dois E vou Lá no final Aqui também Vai ser Dois Tá? E Aqui Segue Exatamente Como a gente Já vem Fazendo Tá? Então, eu vou Fazer meus Pontos Baixos Nove Ponto Baixos Quatro Pontos Altos Vamos ver Se eu já Vou separar Não, é somente Pontos Altos Pontos Altos Então, eu vou Fazer toda a carreira Agora, a gente vai Dividir aqui, ó Fizemos o primeiro Com as correntinhas, né? Vamos vir aqui No meio E vamos Fazer dois Vamos fazer Um, dois, três Pontos altos Três Elos de correntinhas Vamos no próximo Ponto Vamos fazer Um ponto alto Laçamos E viemos aqui Na correntinha E fizemos o Segundo ponto alto Ficou aqueles Quatro Aquele Aberto Aqui, ó Tá? Então, vai ter aqui Na ponta E aqui no final Tá? Agora, a gente faz Os elos De correntinha Tá? Ó Os elos De correntinhas Aqui E vamos estar Nesta segunda carreira Só de repetir Ponto Baixos Para cada Pontos baixos O que que nós vamos ter aqui? Nove pontos baixos Ainda Porque a primeira carreira A gente repete, né? Então, eu vou fazer Os meus aqui Já tenho Um, dois, três, quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Vamos confirmar Se eu coloquei Certo Aqui Ah, eu coloquei, ó Um Eu não enxerguei Direito aqui Peço perdão Eu tenho Teria que ser Aqui, ó Tá? Vamos novamente Dois Então Três Quatro Cinco Agora Seis O sétimo Vou mexer aqui Oitavo Aqui, ó Oitavo E nono ponto Elos de correntinhas Agora Nós vamos dividir Aqui também Meus amores, tá? Então Agora A partir de agora A gente vai fazer Só a sequência Do que a gente já tem Aí no nosso Square Então Eu vou dar uma olhada Aqui pra mostrar Pra vocês Se vai ter necessidade De eu gravar Mostrando aqui Pra nós todas Ou A gente vai conseguir Nos encontrar somente Lá na costura Vamos ver aqui O que que vai mudar Aqui Ó Aqui nada, ó Porque aqui a gente Vai sempre fazer Os dois pontos altos Ó Sempre os dois pontos altos E vão vir abrindo Tô fechando aqui O moranguinho Que nem eu chamei Lá no square Aqui, ó A abertura Exatamente igual O square Então A partir de agora Não tem mais Novidade alguma, tá? Então A gente vai se encontrar Só aqui no final Eu aqui, ó Aí eu vou mostrar Pra vocês Eu fiz uma modificação Aqui, ó Já vou mostrar Vocês fazem também Aí, ó Tá? Eu fiz somente Um ponto alto aqui Um ponto alto aqui Quando eu finalizei Que eu fechei, ó O moranguinho Perdão Perdão Ó Quando eu fechei Aqui, ó Fechou o moranguinho E aqui ficou Os dois pontos altos, ó Né? E eu fiz somente Três carreiras Tudo exatamente igual Aquele square Não tem diferença alguma, tá? Esse meio square É exatamente igual Tá? Então, não vai ter diferença alguma Agora é só seguir Até a gente finalizar E eu venho na última carreira Pra mim mostrar Como vai ser a costura Pra vocês Porque essa lateral É um pouco diferente Da nossa blusa Os amores Eu voltei aqui Pra mostrar pra vocês Que esse início aqui Nós não fizemos Com o Vzinho, tá? A gente não faz O início e o final Aqui, ó Ele não tem O Vzinho aqui, ó Tá? Ele vai ser somente Assim, ó Um ponto alto Vocês fazem Os elos de correntinha Aí vem aqui, ó Vou abaixar aqui Um pouco mais A minha cama Vem aqui, ó E só faz Esse ponto alto Aqui não tem O Vzinho, tá? Ó Um, dois, três elos E eu já venho Em cima Do meus pontos altos Aqui, ó E pontos altos, tá? Então, eu peço Pra vocês Eu esqueci De dizer pra vocês, ó Aqui no início E lá no final Não tem o Vzinho Aonde vai Nós vamos fazer O Vzinho É somente Né Nesses dois Aqui centrais, tá? Por favor Eu esqueci Peço perdão Pra vocês, tá? Então, olha aqui, ó Ó Na peça Não tem o Vzinho Aqui no início, né? Ó O Vzinho Vai estar Aqui Na parte Nossa Central, tá? Então, vocês Não esqueçam Ó Tá? Então, é isso, tá? Essa parte inicial Aqui, ó A gente não tem o Vzinho Mas as duas Centrais aqui Tem o Vzinho, tá? Olha como eu deixei Aqui, ó Né? Agora eu vou pegar Outra parte Nós vamos colocar Aqui nessa lateral A gente vai iniciar Aqui, ó Com a parte da cava Na última carreira Agora eu vou fazendo A costura Meus amores Eu estou tentando Segurar Aqui Vai ficar exatamente Assim, ó Nós vamos aproximar Lá, ó Tá? Aqui, ó Que tá já costurada A manguinha Que isso vocês viram Na blusa, né? E, ó Agora a gente vai costurar Ali Vamos fazer essa lateral Aqui já Costurando Na lateral Das costas E aí A gente finaliza Aqui E vamos iniciar Vamos fazer todo o acabamento Ao redor Aqui Pra depois Nós irmos Mexer Aqui Quem quer mais comprido Vai fazer Descendo Fazendo somente Esse trabalho Tá? Então, eu vou concluir Aqui, ó Meus amores Vamos costurar Junto ali Eu vou começar Aqui, ó E a gente vai Ir Assim, ó E vamos chegar Aqui nessa costura Já vamos iniciar Nessa costura Aqui, tá? Então, vamos lá? Então, vamos iniciar Que nem eu falei Pra vocês Vocês olhem Aqui, ó A parte Que está No lado direito Aqui, ó Pra ficar Igual Esta aqui, ó Tá? Ó, elas vão ficar Assim Então, vamos começar Nossa carreira Aqui Eu vou só Iniciar Aqui com vocês Um, dois, três Meus amores Eu não achei O tex desse fio Ele não tem ali Ele só me dá Indicação Ali no papelzinho Que ele é um fio Argentino E tal, tá? Então, olha aqui, ó Essa primeira parte Que não tem Emendas nenhuma Onde a gente vai começar A nossa emenda Aqui, ó É nosso primeiro Vezinho Então Eu iniciei aqui Eu vou virar Ó, vou passar Esse lado Quando chegar Nesse Vezinho Nós vamos começar A nossa emenda Então, eu vou chegar Ali no Vezinho Tá? Eu vou chegar Ali no Vezinho E volto aqui com vocês Pra nós emendar Juntinho, tá? Então, eu vou Aqui eu vou Só, ó Dando sequência, né? Conforme a gente Veio fazendo até agora Eu vou dar sequência Até eu chegar Aqui, ó Nesse Vezinho Aqui, ó Ó, os Vezinhos, ó Tá? Esses Vezinhos aqui Quando eu chegar Aqui nesse Vezinho A gente vai começar A emendar A nossa lateral Aqui, ó Com a parte Das costas Apenas cheguei Aqui no meu Primeiro Vezinho Que eu falei Com vocês, ó Então, a gente Saiu daqui, ó No início, ó E fomos procurando Dos Vezinhos Onde eles estão Aqui, ó Né? Os Vezinhos Cheguei no meu Primeiro Vezinho, ó Fiz meu primeiro Ponto alto Dentro do Vezinho Fiz meu primeiro Ponto alto Vou fazer Um, dois elos Vou lá Na parte Das costas, ó O square das costas Que vai estar No avesso Costurado Tudo certinho Com as manguinhas E vou nesse Vezinho, ó No primeiro Vezinho, ó Aqui, ó Tá? Aqui tem um Vezinho Vou lá nesse Vezinho, ó Pego Pego meu Meu trabalho lá Passo lá dentro Puxo, ó Faço um ponto baixo Faço um, dois elos De correntinha Lacei meu Meu fio Vou fazer meu ponto alto Aqui dentro do meu Vezinho Que eu tenho que concluir Essa carreira, né? Um, dois elos Vou lá no próximo espaço, ó Não é no Vezinho, tá? O Vezinho tá aqui Vou lá no próximo espaço Vou no próximo espaço, ó Faço ponto baixo Um, dois elos Lacei meu fio Vou voltar aqui E aqui eu vou fazer meu ponto alto Porque eu estou fazendo A minha última carreira Nessa parte lateral Da frente, né? Então, vamos Um, dois elos Vou no meu próximo espaço Lá Ponto baixo Um, dois elos Laço Volto aqui E ponto alto Tá? Um, dois elos Vou lá de volta Ó, ponto baixo Um, dois elos Lacei Voltei aqui Meu ponto alto Um, dois elos Vou lá Meu ponto baixo Ó Olha como tá ficando A nossa costura Né? Aqui a nossa costura A gente nem percebe Tá? Vou laçar meu fio E vou voltar aqui Fazer um ponto alto Um, dois elos Vou lá no próximo espaço Um, dois Volto aqui Viu como é fácil Da gente costurar? Eu costurei ele Todo assim No crochê Pra depois Não voltar a costurar Né? Mas se vocês Querem costurar Com agulha De costura Que tem Que chamam Agulha de tapeceiro Pra mim Agulha de costurar Porque tu vai Costurar com ela Se tu quer Costurar com agulha De costurar Bá Fica ao critério De vocês Tá? Então Costurem aí Com agulha Eu gosto De fazer Essa dinâmica Aqui Eu acho Perfeita Essa dinâmica Aqui Tá? Então Vamos lá Fazer assim Um, dois Ó Que legal, né? E já fica Tudo costuradinho Gente É maravilhoso Um, dois Um, dois Vocês sempre Cuide pra ficar Opa Aqui é ponto alto Já ia esquecendo Conversa Valor E Ó Ó Ó Nossa costura Ó A gente Já tá chegando Lá Com o Vzinho Ali, ó Tá? Então, ó Deixa eu puxar Pra cá Pra vocês Perceberem Esse bico Assim, ó Vai ficar um bico Aqui Sim Vai ficar Esse bico Aqui Das duas Partes da frente Depois vocês vão ver Que isso aqui No montar Do trabalho Ele se resolve Tá? Então, eu vou continuar Até eu chegar lá No meu Vzinho Vou continuar aqui E aí, a gente vai Fechar ele Quando eu chegar ali No Vzinho Eu vou mostrar Pra vocês E a gente vai Fechar na manguinha Aqui na cava Fica tudo prontinho Buenas, buenas Olha aqui, ó Cheguei no Vzinho E daí, vai ter Essa parte aqui Que essa parte Toda aqui Que está na minha mão Vai ser essa parte Que a gente vai Prender aqui, ó Na manguinha Aqui, ó Que já está pronta Tá? Então, cheguei lá Fui lá no V Lá Já peguei Vou voltar aqui Eu vou fazer Meu ponto alto Pra fazer Meu Vzinho Completo Ops, ops, ops Não peguei lá Não, gente Só falei com vocês Mas não peguei Então, voltei aqui Fiz meu primeiro elo Fiz os dois elos De correntinhas Vamos lá E aqui Eu já tinha pegado No V Então, eu vou pegar Aqui nessa parte Do meio, ó Vou fechar Com meu ponto baixo Vou fazer Um, dois elos E volto Aqui dentro Do meu Vzinho Tá? Aqui Vamos fazer assim Um, dois elos Vou lá De novo Aqui, ó Eu já vou estar Na parte, ó Do Vzinho Do braço Aqui, né? Da manguinha Da nossa blusa Pego aqui, ó Volto aqui, tá? Vou fazendo assim, ó Eu dou uma viradinha Assim, ó Porque aqui Ela tá no direito Eu dou uma viradinha Assim, no avesso Pra ficar mais fácil Da gente trabalhar Tá? Ó Tá? Um, dois elos Volto aqui Eu faço meu ponto alto, ó Bem tranquilona Assim, ó Um, dois elos Vou lá de novo, ó Busco, ó Ponto baixo Enroscou ali no fio Prateado Da lãzinha Um, dois elos Volto aqui O ponto alto Um, dois elos Vamos lá Vamos sempre procurando lá, ó Próximo espaço Ponto baixo Um, dois elos Volto aqui, ó Um, dois elos Próximo espaço Baixo Baixo, ponto baixo Dois Volto Meu ponto alto Agora Vamos só fazendo Uma dinâmica fácil De emenda Um, dois elos Um, dois elos Vai no Um, dois elos Vai no Um, dois elos Soltou meu fio aqui. Estamos quase finalizando. Desfiou o fio. Vocês viram que dá exato, ó, chegamos no Vzinho e chegamos no final aqui, ó, é muito, ó, um, dois, eu vou voltar aqui, ó, vou fazer meu ponto alto. Deixa eu olhar como é que eu fiz lá, eu fiz os dois pontos altos para a emenda, aham, e vou vir aqui, ó, e vou fazer meu ponto alto e vou lá, aonde eu fiz no Vzinho, ó, aí faço um aqui, ó, dois elos, né, igual a gente fez, ó, e vou emendar lá, ó. Agora eu vou puxar bem meu fio aqui, pra gente ver, deixa eu liberar o fio que eu não quero puxar, olha a graciosidade do nosso trabalho. E olha aqui, ó, fechou, ó, deixa eu só abrir mais um pouquinho aqui pra vocês entenderem, ó, fechou o nosso square, ó, olha que lindo o nosso square aqui, gente, é lindo demais, né? Encantador, encantador. Agora eu vou colocar ele assim ali no manequim, antes de nós começar a fazer o acabamento, porque o nosso fio já está aqui, ó, a gente já consegue começar o nosso acabamento da nossa peça. Linda! Então, eu vou colocar no manequim pra vocês entenderem. Tô apaixonada! E aí, ó, se não é uma lindeza, gente, que paixão, né? Então, eu deixei a parte das costas pra vocês olharem. Aqui nessa parte da cava ali do pescoço, ó, ali, essa parte nós agora vamos dar uma enxugada, vamos fazer uma carreira, dando um fechamento, pra nós fazer um acabamento lindo. E aí, a gente vai pro lado dos bracinhos, né? Para deixar mais comprido. Pra dar uma olhada nessa beleza toda aí. Olha, gente, se não é lindo. Depois que a gente fazer a finalização, que eu fazer o acabamento nele, eu vou colocar um aí no meu manequim, enfim, eu vou colocar uma blusinha de outra cor por baixo, provavelmente preta, pra realçar a nossa lindeza do nosso trabalho. Então, agora a gente vai dar uma enxugada ali na parte do pescoço, ali, e vamos já começar a parte do acabamento juntos. Meus amores, agora a gente vai passar pontos altos em toda a volta dele, tá? E aí, a gente vai dar uma diminuída já nessa parte aqui do pescoço aqui, tá? Pra dar uma enxugada, assim, pra ficar melhor, tá? Vamos lá? Vamos lá, eu fiz os elos de correntinha, vou laçar e já vou entrar aqui e fazer um, ó. Vou lá dentro do próximo espaço e faço um, dois pontos altos somente. Vou no próximo espaço, faço dois pontos altos, tá? Próximo espaço, dois pontos altos. A correntinha ficou muito aberta. Então, assim, a gente vai conseguir dar uma diminuída. E alguns espaços aqui, vamos colocar três, alguns, vamos colocar dois e vamos diminuindo esses espaços aqui que a gente tem, tá? Então, dessa maneira, esse que eu fiz três, a recente, eu fiz três ali, vou desmanchar. Dessa maneira, a gente consegue ajustar melhor essa parte aqui, tá? Então, não tem problema algum. Vamos ajustando. Aqui, eu já vou colocar três pontos altos. Em alguns, eu vou colocar três pontos altos. Em alguns, eu vou colocar dois pontos altos. Eu não vou contar quantos pontos altos eu vou pôr no trabalho, tá? Então, eu não vou contar. A gente vai fazendo e vai fazendo. Eu quero fazer até chegar ali num Vzinho, que eu quero mostrar pra vocês como eu vou fazer uma diminuição no Vzinho também, tá? Daí, vocês fazem quando chegar nos Vzinhos de vocês, mas só aqui na parte do pescoço. Nas laterais, vocês não façam diminuições nos Vzinhos. Só aqui na parte de cima, onde a gente está no pescoço. Vamos ver se eu tenho um Vzinho aqui. Tenho. Tô dentro de um Vzinho. Então, eu vou fazer um ponto alto só dentro do Vzinho. Aqui, eu vou tá com o meu próximo Vzinho aqui, ó, tá? Então, eu faço um ponto alto aqui, um ponto alto nesse outro Vzinho. Ó, cada Vzinho ganha somente um ponto alto. Aí, eu vou pro próximo e faço mais dois em cada um. Cada Vzinho aqui da parte do pescoço que eu encontrar, eu vou fazer somente um ponto alto dentro deles, tá? Então, eu vou fazer assim, nas laterais, os Vzinhos, eu também posso fazer um ponto alto. Vamos ver nas laterais. Aqui, a gente não encontra Vzinho, aqui a gente pode fazer pontos altos seguidos aqui da carreira, né? Não tem problema nenhum, ó. Um aqui, um no meio, um aqui, um no meio, tá? Eu faço, quando chegar lá na lateral, eu faço. Aqui na parte de baixo, a gente vai fazer dois pontos altos, somente dois pontos altos, dois pontos altos. Quando chegar aqui no Vzinho, ó, a gente pode fazer, ó, um em cada Vzinho, ó. Um nesse e um nesse, pra não ficar muitos pontos, tá? Voltei aqui pra mostrar pra vocês que eu cheguei na lateral, né? Lembra que quando chegasse aqui na lateral dos dois pontos, eu ia mostrar pra vocês. Então, aqui, como eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, um ponto bem no centro e um ponto bem aonde, ó, terminei o ponto alto, tá? Volto lá, ó, faço um aqui, ó, no meio do ponto. Tá? Volto lá, ó, faço um bem no meio do ponto, assim, tá? Ó, no centro do ponto e é onde a gente finalizou o ponto alto, ó, né, na carreira, ó. E vamos fazendo assim, tá? Se vocês acham que eu preciso de mais ponto, ó, e coloca mais ponto alto aí no trabalho de vocês. Se vocês acham que tem que diminuir, diminui aí, né? Vamos fazer a critério dos nossos gostos e conforme a gente quer, né? Então, eu vou fazer agora, agora eu já mostrei aqui pra vocês, eu vou fazer toda essa minha carreira, toda em volta dele. Quando eu chegar lá na emendinha lá, eu volto com vocês e nós vamos fazer a nossa segunda parte dessa finalização aqui, tá? Então, eu fiz toda a volta com os pontos altos. Agora, essa terceira carreira aqui, eu vou fazer de ponto tombadinho. Mas, porém, eu vou fazer duas carreiras de ponto tombadinho, tá? Então, eu vou iniciar essa primeira aqui com vocês. E aí, depois, a segunda eu volto aqui com vocês também pra mostrar aonde eu vou colocar a... Aonde eu vou fazer a sequência, tá? Então, subi com três pontos altos, aqui no espaço, ó, do ponto alto, eu vou fazer três pontos altos, tá? Dois, três. Aí, vem aqui, ó, um, dois, três aqui, ó, no espaço, eu faço um ponto baixo. Pegou um fio ali, ó, ó, tá? Assim, agora, subo de novo, três elos, e aqui no espaço, eu vou fazer mais três pontos altos, tá? Ó. E daí, eu conto, ó, eu venho, eu coloco assim, ó, pra ver mais ou menos aonde eu vou deitar ele, o tombadinho. Porque ele fica tombado, né? Ó, aqui, ó, dá pra mim tombar ele, ó, tá? Um, dois, três, e eu vou ir fazendo assim, tá? Não vai, não vou contar quantos pontos, porque eu vou ver aonde vai encaixar, ó. Aqui, exemplo, aquele encaixa aqui, ó. Tá? Olha como ele já está ficando. Então, eu vou fazer toda essa carreira, quando eu chegar aqui, eu vou fazer a minha segunda carreira, e eu mostro pra vocês. Então, meus amores, ó, eu estou concluindo a primeira carreira de tombadinho. Vou vir aqui, ó. Fazer meu terceiro ponto, ó. E vou fazer o ponto baixo, ó, bem no elos de correntinha que a gente começou primeiro, ó. Eu venho aqui, ó, e faço meu ponto baixo, ok? Aí, vou entrar aqui, ó, na correntinha, ó. Entrar na correntinha, e vou fazer um, dois, três, quatro. E aqui, eu vou fazer os três pontos altos, tá? Então, eu vou fazer mais uma segunda carreira de tombadinhos. Vou vir aqui, ó, na corrente, ó, e ponto baixo, tá? Ficar com esse espaço aqui. Um, vamos lá. Vou fazer mais um pra vocês verem. Um, dois, três, venho aqui, ó, e vamos fazer os outros três pontos altos, tá? Vamos vir aqui, ó, na corrente, ó, ponto baixo, tá? Então, nós vamos fazer mais um, uma carreirinha, né, de pontos tombadinhos. Eu vou fazer toda essa minha carreirinha de pontos tombadinhos, eu vou cortar meu fio, e aí, eu vou, ó, lá pra parte das minhas mangas, eu vou fazer e mostro pra vocês, tá? Olha como é que vai, deixa eu só liberar o fio. Olha como vai ficar com duas carreiras de tombadinho, ó, como fica legal, tá? Por que que eu tô fazendo tombadinho? Porque na blusa eu também fiz tombadinho, mas a gente podia ter feito leques também, se vocês querem fazer duas carreiras de leques, também fica bem legal. Mas eu optei por fazer os tombadinhos, vou fazer os tombadinhos. Depois, eu vou vir aqui, ó, nas partes das manguinhas, ó, vou amarrar meu fio nessa parte da emenda, e vou seguir fazendo mais umas carreiras, exatamente como está aqui, sem aumento algum, sem nada. E depois, já faço a carreira de tombadinho e finalizo. Já vim trazer pra vocês, o casaquinho já está pronto, né? Então, ali nas mangas, nos braços, eu fiz mais onze carreiras, e aí, fiz o ponto tombadinho. Onze carreiras só de três elos de correntinha e um ponto alto, sem aumento algum. E deu o comprimento que eu já queria. Então, vocês façam o comprimento do braço de vocês. Aqui, eu fiz uns elos de correntinhas, não contei quantos, né? E fiz esse xizinho pra fechar. Fiz uma florzinha, coloquei uma pérola, e fiz esse xizinho, ó, pra fechar ele. Então, vocês viram que ele ficou bem bom. Se vocês querem fechar mais um pouco aqui, ó, também dá pra fechar mais o degote, se vocês querem, tá? Eu não vou colocar botões, porque ele é pra sobrepor, ele é um casaco, ele é um bolero, enfim. E ficou dessa maneira. Então, ele já está empoderado, ressignificado, né? Com o empoderamento da mulher, com o nome de Flora. Então, aí está o nosso bolero, o nosso casaquinho Flora. Eu vou mostrar a parte das costas pra vocês, como ele ficou. Então, vocês já têm uma noção, ó, de como ele fica, lindamente, ok? Então, vamos lá. Peço a vocês que indiquem o canal, se inscrevam, deixem o like de vocês aí. E se vocês querem ver alguma peça aqui no canal, é só me mandar que a gente coloque aqui o vídeo aula. Beijão e gratidão a todas.